O dia telespectador, vale a pena lembrar, na época mais difícil do regime autoritário no Brasil, que algumas pesquisas surpreenderam analistas e estrategistas quando colocavam as vantagens de uma campanha eleitoral, a opção em matéria de lazer. Ou seja, nos anos 60 e 70, Natal era uma cidade de pouco mais de 200 mil habitantes e não dispunha de um acervo muito grande em matéria de atrações para o seu público. Assim, a campanha eleitoral de Natal passou a oferecer esse plus. Não é à toa que quando você vai em busca das campanhas dos anos 80, uma das lembranças que ficam, e quem viveu aquela hora certamente vai se emocionar, é exatamente a história dos trios elétricos, das carreatas que passavam de um dia para o outro, em que, além da atividade cívica e política, as campanhas eleitorais de Natal ofereciam também uma programação de lazer, uma programação de entretenimento. Eu não estou dizendo que esse tempo vai voltar, não. Mas hoje, a União Brasil, que já definiu tudo o que tinha definido em matéria de decisão política, se reúne hoje na Sede do América para fazer uma convenção festiva. É bom democracia em todas as vertentes, inclusive quando tem festa.